E aí, minha gente, eu vim aqui na casa vira, mas a Marli, olha o que a Marli tá escolhendo pra ela, vire pro povo aí, deixa eu sinta não, bundex, muito bundex, olha aí, vai, escolha logo aí o seu tamanho, minha gente, é bundex, isso aqui a gente tá procurando, agora, diga pra quem é, né, pra Marlina, minha gente, é pra mim, tem que ser P, amiga, minha gente, é pra mim, porque a cinta amassa tudo, aí o vestido, minha gente, eu fiquei reta, eu com uma bundona dessa, diga, aí eu perguntei ao doutor, ele disse que é por conta da cinta, que amassa o colete, diga, babado, cadê, mas tem que ser duas, né, amiga, pra encher, que armada. Amiga, essa vai encher só um piquinho, tem que ser duas, 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 olha aqui, o sabonete, e cabonete, agora tem que tomar banho, diga, 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 minha gente, olha aí, só granada, quando tu passou, é babado, viu, é gastar que nem a boba se pode, e lavar roupa, minha gente, só posso lavar roupa com esse, diga, olha, baratinho, eu amo, obrigada a senhora, porque tem pra, porque tem pra comprar, né, Marli? Com certeza. Ai, minha gente, tá na hora de beber aqui. Eu vou levar, aproveitar as suas compras lá, um pra mim, que você usa o desse, eu amo. Leve, amiga, viu, leve. A Marliu grande, não, Marliu, é do pequeno. Não, Marliu tem desse, eu só uso desse. Ih, é bonita, leve. Eu só lavo no... Leve, a Marliu é aqui, Gris, serenado, você acha aí? Não, mas eu quero desse. Ih, ó, já tô em pézinha, com minha amiglis. Bonitinha. Minha gente, é sério, parece que quando levanta, é um elástico, e quando a Marli me levantou, eu voltei de novo, não foi, Marli. O costume, a gente tá agachada, diga aí, como é o nosso corpo, né, embaixo, como é o nosso corpo, né, minha gente? Mas glória a Deus, como Deus é bom, 15 dias hoje, já levantei, obrigada, Senhor. Minha gente, olhem, quem foi que veio fazer minha unha, né, que eu não vou com as minhas unhas malacabadas pro casamento, né, de Mari? Oi, minha melhor. Minha unheira preferida, viu? Liga. Dinheiro muito eu não tenho, não, mas amizade, minha filha, eu tenho, viu? Que elas fecham, minha filha. Pois é, mas vale amigo na praça que dinheiro na casa. Acha verdade, minha gente, é sério, hoje é a folga de Neide, após ela ver eu fazer minha unha, minha gente, olha. Diga. Fica lindo, hein, amigo de Neide. Mas é melhor ter amigo, quando a amiga é verdadeira, não é, não, Neide? Verdade. Faz assim. Ai, meu Deus, obrigada por botar tanta gente boa na minha vida, só tenho a agradecer, né? Depois eu mostro pra vocês como vai ficar lindinha ali, minha gente. E não vou colocar ainda, porque vocês vão perguntar, porque eu já sei, ainda a... A Angel, né, Neide? É. Porque, minha gente, ainda tá muito sensível a minha unha e o doutor ainda não liberou, aí eu tô pintando normal hoje. Neide, o que foi, minha irmã? Minha caricorda tá ruim aqui. Não, eu vou dizer a você que você botasse essa máscara. Minha tá ruim. Não? Você sabe o que é mentira dos senhores, é? É, não. É verdade. É verdade, minha irmã, tá, Neide. Tá porra. Eu não vou mandar o doutor. O doutor, 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 eu tenho que mandar fazer uma revisão, porque eu não vou fazer errada. Tá normal, não. Eu não tô ligado, eu disse que você tinha que chegar. Que cheira aí, me quer abrir nada, hein? Minha amiga, parece que o meu pão, Jair. Menina do céu. Tá ruim, viu? Quando eu tô pra clínica, avisa o povo antes de peidar. E eu avisei a Neide antes de peidar. O povo não é obrigada. Mas eu não avisei Neide. Não, ela pediu permissão, mas eu sabia que ia sair. Não, urubu, minha querida. Eu sei que tinha alguma coisa podre dentro desse apartamento. Não, pegue a coisa, mas cagada. Marlene, bem assim é você que você deu uma cagada. Você sentiu? Você sentiu o meu peito aqui? Quase que eu pulo da cama, sem poder levantar da cama na hora que você entrou dentro do banho pra fazer cocô. Viu? É quando eu retorno da Amanda, eu tenho que avisar a Amanda pra saber se é normal. Minha filha, esses aromas assim. Pelo amor de Deus. Se ela soltar um dedo no casamento, o povo vai correr. Não vai ficar nem o padre. Não vai ficar nem o padre, minha amiga, vai ficar. Viu? Gente, Neidoca já foi embora. Deitei aqui um pouquinho pra descansar, porque quem caminhou hoje foi eu e essa bonita aqui, olha. Aí, olha. O resultado das minhas unhas. Bem menininha, bem meiguinha, porque eu gosto mais assim, meu gente. Aí, como eu não posso fazer minha unha em gel, aí, Neidoca fez, como é, amigo, o nome daquilo? Esmaltação. Esmaltação. Pra não sair, né, o esmalte logo. Mas deixou assim, olha. É bonitinha, né? Ok, Marli. Minha gente, a Marli, as histórias dela não... Ei, o povo tá tudo dizendo que tá tudo se acabando, derriga suas preservadas. Conte essa agora. Quando eu começo a contar as coisas, já vai ficar com o povo. Não, vá, vá. Não, porque eu lembrei. Quando eu comecei a trabalhar no supermercado, o pacotador. Mendo, ela tá cozinhando bolo. Ela já gastou 30 quilos de papel filme, que eu não tenho não, negócio. Que o povo tomava mercadoria da minha mão. Se abusava, porque eu demorava muito. Ele me derrou o pacoto. Raiva da gola, o povo saia do mercado. A Marli, pai, a da gola. Minha gente, a Marli é multibatalhadora, olha. A Marli já trabalhou. De quantas coisas? Das cozinhas, de cuidar de velho, de tudo. Não foi Marli na vida. De tudo. Diga. Técnica de enfermagem. De técnica de enfermagem, de tudo, minha irmã. Eu já tô aqui. Eu já tô? Me dá pra cagona. Marli! Não é, né, não? Eu sou cagona, né? Ali, você é minha bundinha de A.S. Minha gente, olha aí. Comprei esse bolinho de laranja. Pra tomar um cafezinho, que tava desejando. Eu não posso comer nada doce, né? E tenho que comer tudo assim, tradicional. Marli comeu a metade do bolo todinha. Moleque, foi você. Foi eu, foi? Foi eu. Uma tirinha. Foi eu. Não, foi sim. Minha gente, ela disse que tá ficando obesa depois que chegou. Cadê a barriga? Ela esquiando aí. Bota pra fora, barriga e moche. Tá aqui. Eu tô tendo esquina. Marli, que é isso? Minha gente, ela disse que depois que chegou aqui. É o que, Marli? É minhas comidas, é forte. É só as comidas. Eu não como não. Essas coisas fortes. Diga, Marli, que a bicha só come cuscuz. Batata. Pra comer cuscuz, todo dia comer cuscuz. Todo dia, como não. Pra sustentar. Bora cuidar, que a gente vai pra igreja. Hoje a gente vai pra igreja, minha. Graças a Deus, obrigada, Senhor. Que Deus me levantou. E agora eu vou agradecer ele. Pra toda honra e glória dele, né, amiga? Amém. Olha a menina, pro cu desse bebê, o como não tá. É? O cu desse bebê, ó. Meus amores, boa noite. Cês tão tudo me perguntando o que foi, se eu estou bem, porque eu desapareci, minha gente, porque eu tava organizando as minhas coisas, junto com a Caônia e com a Mari, que a Caônia que ficou cuidando de mim esses dias, esses dois dias, né, ontem e hoje, quando eu cheguei da festa. Aí eu vim pra Penedo. Que... Aí a minha gente tá viajando muito cansativa. Aí, porque amanhã eu vou para a Caju, pra consulta, com o doutor Ricardo, né, pra o retorno. Aí eu vim pra aqui, que é mais próximo do Iaracaju. Mas eu ia agradecer aqui a vocês, a preocupação de vocês. Amo vocês, eu tô bem, graças a Deus. Só tô um pouquinho cansada, minha gente, porque desde ontem que eu não paro, né, por causa da festa. Então, assim, como eu tô operada, cansa muito. Mas tô bem. Amanhã, logo cedo, assim que eu acordar, eu já começo a gravar pra vocês. E mostro lá, consulta, com o doutor Ricardo, tudo direitinho, viu? Tô na casa dos meus pais, ó. Ó, doutor... Bora, Tobi. Ei, não é pra rua não, é caminhar mais eu, bora. Chega. Bora. Não, sem bater, desça, desça. Bora, vem. Pra cá, Tobi. Devagar, devagar, bora. Chega. Vem. Chega, mãe. Chega, mãezinha. Quando ele vir que eu tô gravando, ele para. Bora. Ei, não é pra rua não, vem. Tá bom, bora. Só andar um pouquinho, chegue. Vem, Tobi. Chega, mãe. Pra cá, um pouquinho. Devagar. Sim, vem, dá pra lá, mãe. Chegue. Chega, mamãe. Chega, Tobi. Vem, Tobi. Chega, mãe. Chega, mãezinha. Venha. A mãe, ele tá vendo que eu tô gravando a cozinha de jeito nenhum. Vai, minha gatinha. Chega, mãezinha. Chega, Tobi. Não vai pra rua não, bora. Bom dia, meus amores. Eu ainda tô tomando vamo, é mesmo. No quintal. Pra amanhã lavar meu cabelo, como ele daqui é pequeno. Bom dia, bom dia. Ai, minha paulista. Nova enfermeira na área. E aí, como vocês estão, hein? Tenho que desejar... Um dia abençoado pra vocês. Vou cuidar mesmo, porque hoje é amanhã. Pra cuidar de mim. Esses dias era que vai ficar comigo. Enquanto o doutor me levanta. Ei, minha gente, mas é um amor, viu? Repare, viu? Repare, viu? Ei, venha. A mãe, eu chamo ele. Vai, banho. Vamos tomar banho? Banho. Tomar banho, Tobi. Bora. Olha como ele cortou, minha gente. Olha, devagarzinho. Tomar banho. Vem cá. Tobi, passa pra cá. Venha tomar um banho, Tobi. Chegue. Chega, mãe. Chega, mãe. Cheguezinha. Tá, olha. Com brevezinha da manhã, oi. Oi, minha gente. Vai pra lavar. Tá bom já, vá. Vai, Tobi. Vai tomar banho. Bora tomar banho. Olha, minha gente. Minha gente, já tô pronto, hein? Cabelinho lavado. Tava cheio de laqueando do... Do casamento. Só tô esperando o boquinho. Agora pode ir simbora. Vou pra consulta pro doutor Ricardo. Mas, gente, até sério. É, eu vou dizer, viu? Se todo humano tivesse amor que nem animais tem... Repare, ele já sabe que eu vou sair. Porque ele já viu minha mala. É assim, ó. Vigiando o dia todinho, mãe. Né, Tobi? De mãe? Chega, mãezinha. Vem a cá, chegue. Vem. Mãe. É assim, né, gente? Todo dia todinho, oi. Esse dia todo sem mim, né? Oi. É assim, né? Pessoal, se todo o amor do ser humano fosse assim, né? Era o amor mais puro, oi. Né, mãezinha? Diga. Vou cuidar, minha gente. Senão eu vou me atrasar. Volto já. Oi, minha gente. É pra gente ir pra Sergipe, que é Aracaju, né? A gente vai aqui atravessando essa balsa. A cidade é linda, né, oi? A gente vai nessa balsa aqui. Aí já vai pra Neópolis, que é a outra cidade lá. Tá vendo aí? Aí já aqui é a divisa, né, boca de Alagoasco e Sergipe, minha gente. Isso. Esse catamarã é massa, oi. Que vai pra... Catamarã não, isso é lancha, né? Que vai pra... É o encontro do mar com o rio. Ó, na Foz. Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. É o que, dessa revol... Ei, amanhã hoje vai, vem assistir comigo, ó. Fecha as pernas, bonita. Mulher! Mulher, essa do show. Tá do show. Ei, baixa aí, boca. Ei, o Boquinha tá revoltado aqui, meu. Gente, o Boquinha é meu amigo de infância também. Baixa aí. Era de Xibanga. Né, o Boquinha é meu amigo de infância também. E foi criado junto comigo, com a Mari, com o Minutudinho lá no Facebook. Boca, a Ilha agora tá revoltado. Por quê, Boca? Porque eu sigo você desde o início de muitos anos antes da fama. E ela olhando, ela não me segue. É brincadeira. É uma traíra, achei enorme. Eu não lhe sigo não, é? Não, fia. Segue não. Mas eu lhe segui antigamente, não era. É, me segue aqui andando, os passos na rua. Não, amigo. Mas é sério, quando ele tava na igreja, tudo lhe seguia normal. Eu lhe sigo pela desape. Eu lhe sigo pela desape. É pai esse Pitinha, viu? Ai. Mas eu segui assim, minha gente. Agora, diga um pouco, porque eu não lhe sigo mais, safado. Porque era o Instagram velho que eu tinha. Agora o novo você não me segue. Sim, eu sabia lá que você tinha mudado o Instagram por acaso. Sabia, sim. E sabe o quê, Pitinha? Se liga, Pocotché. Vê esse pouquinho, uma resenha, viu? Olha, agora tá louvor. Daqui a pouco, ele vai começar... É, querido. É, para, hein, velho. É, daqui a pouco ele vai começar com as... Com as músicas dele, minha gente. Vocês viram que a Mari postou naquele dia, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o repertório dele. Tá no louvor, porque eu botei, viu? Primeiramente, tem que, primeiramente, ser o Jesus. Agradecer a ele, né? Depois, né? As músicas do Boquinha. Olha ele e o Dudu quando vi as ditaques. As músicas do Dudu e a do Boquinha, velho. As melhores, daqueles tempos de gameta. Olha as músicas do Dia da Boa, vocês vão ver. É, é, bonitinha. É. Olha a cara da mãe, a juca do rosto. A gente tá se balançando. Olha o velho só no azulzinho. Tem que ser, né, Fê? Olha, olha a boca, minha gente. Olha o safari. Ah, ah, com o boquinha. Mas aqueles velhos se balançando. Olha o piseiro, olha o piseiro do rei. Agoninha de, e agoninha de. Olha o piseiro, olha o piseiro do rei. Só no azulzinho, só no azulzinho. Olha o piseiro, olha o piseiro do rei. E agoninha de, e agoninha de. Olha o piseiro, olha o piseiro do rei. Minha gente, já tô aqui com o meu melhor. Botei ela na postura, viu? Já tô na postura, minha gente. Mas parece um elástico, né, doutor? O que vai? Uma dificuldade. Tremeu as pernas. Tremei as pernas. Tremei as pernas. É sério, se vocês quiserem o seu autoestima lá em cima. Venha fazer com o outro. Mudou a autoestima, não foi? Muda, doutor. Eu tava dizendo, carlinhos, que toda vez que eu olho a minha barriga, que eu vou tomar banho, eu choro. Que coisa bonita. Toda vez, minha gente. É sério. Como é bom realizar isso. É verdade. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Que o Papai do Céu lhe abençoe. Amém. Nós todos. Minha gente, eu tô aqui, já tô voltando, graças a Deus, já tô certa na minha consulta. E eu tô aqui dizendo, boquinha, minha mãe, que Deus é muito fiel na minha vida, sabe? Porque eu sonhei 16 anos, né, mãe? Com esse sonho e depois de 16 anos, Deus permitiu eu realizar. Porque só Deus sabe como isso me incomodava. E doutor Ricardo disse a mim que eu fui uma das primeiras... Fui a primeira paciente dele a me levantar. Com 15 dias e com 18 dias me dá alta. Não precisei tirar ponto, porque meus pontos, graças a Deus, se expulsou por ele mesmo. Minha cirurgia tá bonita, tá? Mal percebe que eu tenho cirurgia, né, mãe? Tá só uma linha, minha gente. Glória a Deus, é glórias, glórias e toda honra pra meu Deus, sabe, minha gente? Porque eu sei que o meu Redentor vive, ele é vivo na minha vida, ele é fiel, minha gente. É por isso que eu digo, não deixe os seus sonhos morrer. Passa o tempo que passar, mas não deixe os sonhos de vocês morrerem, minha gente. Porque quando a gente crê, quando a gente tem fé, quando a gente busca a Deus, Deus realiza e acredita, colega, sabe? Eu só tenho que agradecer. Todos os dias eu oro pela vida de Carlinhos e de Lucas. Porque se não fossem esses meninos na minha vida, nada do que tá acontecendo na minha vida hoje, eu ia conseguir realizar. Então, assim, Deus usa pessoas e formas de anjos pra entrarem nas nossas vidas, né, pra realizar. Então, busque, ore, tenha fé. Porque Deus, como foi na minha vida, Ele pode fazer na sua. Então, tome posse da sua vitória. Só agradecer, minha gente, só gratidão. Só gratidão a Deus e àquele menino. Gente, minha gente, diga o que foi que você fez, diga. Esqueci a mãe da Amanda. Esqueci a minha mãe no posto, minha gente. A posto, se eu não lhe seguia, agora eu não vou. Então, resseca da costa. Agora que eu não vou lhe seguir, eu não vou lhe pagar. Eita, ela vem de moto-tax aí. Eu vou matar o boquinha. Eu vou matar o boquinha. Você tava lembrando, não, não era? E eu já tô chorando de rir. Você não lembrava, não, era? Ai, meu Deus. E isso aí não foi brincadeira, não? Não foi brincadeira, não. Oxi. Eita, eu tô morrendo. E eu atrás de um carro. Eita, mãe? Boca, boca, boca. Oxi. Você não via, não, era boca. Ai, como era que você não fazia, mãe? Ai, minha gente. Minha gente, é sério. É sério, minha gente. Quando a gente chegou aqui nessa placa, eu disse, boca, cadê? A mãe, tá tudo sisudo aqui atrás. Eu tô rancendo. Ai, ele disse, hein? Eu falei, você disse, deixa de brincadeira. Deixa de brincadeira, Amanda. Mãe, a culpa foi sua. Não. A culpa foi sua. Eu, minha mãe. A culpa foi sua. Dona Nara, vai pro banheiro. Vou não, boca. Eu fui de banheiro na carreira com pressa, por causa da balsa. Quando eu volto. Mas eu disse assim, Amanda, eu vou no banheiro. Ai, eu fiquei calada, mexendo no telefone, gente. Eita, meu Deus do céu. Ainda deixa amanhã no posto, né? Eita, receio. Eita bem que era o posto perto de Neópolis, viu? Eita, receio. Eu ia, aí já, aí eu peguei pro mandato, eu ia pedir a moça pra mim pra você. Como é que a senhora tem meu número? Eita, receio. Eita, receio. E a senhora sabe meu número de qual? Eu vou falar com a moça pra ligar ou pra Amanda pra não estudar, mas eu sei o seu não. Eita, minha mãe. E a da bomba senhora. E eu ainda tomei com ela, disse, eu acho, cadê a dananara? Não tem brincadeira, manda fazer, cadê a dananara? Eu tava deitada. Eita, receio. Ai, que legal. Bichinha da manhã, minha filha. E a deus que ela fazia com mãe. Ela ia pegar carona com o tempo. Ela ia pegar carona com os caminhoneiros. Mãe, a senhora tava achando que era brincadeira da gente. Eu tava achando, eu tava achando, eu não sei que era brincadeira. Se a gente quer fazer uma brincadeira dessa, moleque. Sem graça. Eu fazia bem assim, ó. E boca. Ai, eu brincado assim. O preto tá rindo, minha gente. Boca, boca. Nada de boca. E a senhora tava desesperada. Eu não. Eu era tranquila. Oxe, ela pensou que era brincadeira. Porque a senhora pensou que era brincadeira da gente. Não, mas quando eu vi que vocês não estavam mais na ficha, que eu não vi mais vocês. Ai, eu fui falar com a moça. Eu ia mandar a moça ligar pra Mari. Só podia ser a mãe. Não, só podia ser você. Que você manda, eu, você é a pergunta com a mulher. O Léo tava achando no telefone. Opa, você tá ficando é pronta, minha irmã. A Naxazinha me deixou. É sério, minha gente. A gente tava com o... Eu não vou esquecer mais nunca. A Naxazinha subiu pra aqui, pra cabeça dela. Coitado, você não tem mais ela, mas não, viu? A Naxazinha tá com a Naxazinha na cabeça. A Naxazinha tá zoada. Era pra mim. Foi para, véi. Foi sua culpa. Para, pô. Motorista pro mato. Pensando os passageiros. Ei, para, hein. Eu não ia dizer. Tá recém, meu Deus. Eu só podia ser agora atrás. Ei, como era os bracinhos? Como era os bracinhos? Eu vou, que é a boca. Aí, quando a senhora viu o carro sumindo, maninha. Quando ela viu o carro sumindo, eu disse, peraí. Eu vou mandar a moça ligar pra Mari, hein. Porque eu não sabia. Ei, para. Ei, para. Vamos acabar, pô. Não, eu vou quente a dirigir. É o quê? Abandonaram o quê? Abandonaram a bebezona no posto. Chega aí, casa. Eu ia levar o piso do meu domínio. Tá fazendo a moça, você tava com a moça. Me ajuda, eu não tô com a moça. A defesa não ia ficar na moça. Eu tô chorando. Eu tô chorando. A senhora fica lá, né? Fica lá, a senhora fica no carro. Ai, meu Deus. Não ia sair, cara. Agora, agora, minha gente, o que dá raiva da manhinha? É que ela fica assim dura, atesa. Não dá um pio. A gente acha que não tinha ninguém. E ela ainda não sai com o telefone na mão, não? Ou você, ela ficou? Eu vinha com a sua luzinha, amor. Eu falo com você. Mas ela só chorando, gente. Ela tá me esculhambando. Dizendo que não vai deixar meus filhos andar comigo, pai. Vou deixar mais não, porque ela tá ficando dói. Tantão, depois dessa barriga de lá. Barriga de lá. Amanhã, eu ia sair na rede de novo. Filha, escasse a mãe em um posto de gasolina. Bixinha. Ela disse que não vai deixar. Como que eu tenho culpa? Ela sai. Tem culpa sim. Que eu disse a você, amando, eu vou logo. Quando eu chegasse em casa, o pai ia dizer. Cadê sua mãe? Eu sei, meu pai. A pintar o... A bebezuna. A bebezuna do posto. Abandonaram. Então, eu sou. O que? É que vocês querem ser ouvem mais. Não tá viajando. Aí esquece todo mundo. É, né? É, é. Aí, ó. A palcateia de verdade. Pensa na mão da paia. A paia, ela esqueceu até a mãe. Tem que se ligar mais. Se ligar de nada. A bicha, a paia, esqueceu a mãe no posto. A bicha, a paia, viu? A paia é a merda. A bicha, a bicha, a bicha, a bicha, a bicha, a bebezuna. A bicha, a bicha, a bicha, a bicha. Eu tô chorando, sério Obrigada Senhor Os histórios aleatórios Porque tava eu e a mãe chorando Emocionado Que é a história da minha barriga De repente veio uma passagem Ô Glória Diga Glória a Deus, aleluia De repente A gente tá aqui de carro Me deixa Obrigada Senhor Eu não tô com isso Minha gente foi verdade mesmo Não é brincadeira não A gente esqueceu de verdade A bichinha Mãe não foi Foi essa palhaça Minha gente, voltando pra Peneda Olha como é massa, diga aí A vista, não é mãe? É, agora me deixa aqui de novo Me deixa lá na balsa agora Me deixa na balsa Ainda vai ficar mais perto de peneiro Pelo menos isso Me deixa aqui Aqui eu vou Deixa eu estar longe Ai meu Deus Eu não queria nem rir Me deixa estar longe Deixa aqui O povo tá tudo olhando na balsa gente E a gente não para de rir Que a bebezona A bebezona A bebezona O povo O povo tá falando Os stories A mulher ali do lado Assistindo Agora ainda E olhando pra gente A bebezona Abandonada Deixar a bebezona agora na balsa Ele ainda liga Pra dizer A moleque esqueceu Minha mãe Olha Tá vendo Esse taxista O Rodomino chega assim Cadê a mulher? Você encarregar Eu vou Ela mandava Vou detonar Esse taxista Agora repara Quando eu tava indo Quando eu tava indo Eu gravei aqui Dizendo que ele era meu amigo De infância Que era como se fosse um irmão Eu não me quero Quero um taxista Agora eu vou detonar Ele Esse taxista Viu? Não me queve não Um pouco Nos clientes Vou queimar a boquinha Viu? Amigo de infância Da minha filha E o pior que eu tava sem a minha bolsa Sem o meu celular Agora se eu tivesse com a minha bolsa Que tava com os documentos Com o meu cartão Não queria mais nunca Mandar lá em casa Nem o Boca Acabou a missão E o que é que eu tenho a ver? E o que é que eu tenho a ver? Tem sim Viu? Porque vocês sabem Por reserva Agora deu uma bomba Era pra vir chorando Era? Quando a senhora entrasse no carro Dava logo uns crocs nele Logo Mas o culpado foi a Amanda O culpado foi você Que o motorista Que é você Que tem que passar Oxi Eu perguntei Tá tudo bem Bora, bora Com cada balsa Quando a senhora Entrasse no carro Dava logo uma tapa No pé dormindo dele Ele só orientar Ele me deixa em paz Viu? O carro Você é vergonha A bichinha Porque essa barriga Ela tá muito cantada Obrigado amigo Tô muito encantada Não ia ficar a barriga Esqueci da mãe Tá aí que eu tô com a barriga E esse campeão de mim A gente a bichinha tava Sem a bolsa Sem o celular Ei minha gente Eu tô indo agora Buscar meu pai Já cheguei aqui em Peneto Tô indo buscar meu pai Ele vai pra Maceió Comigo E a manhã Parece que vai E a Dona Enara vai Ela disse que vai Se quiser me deixar em casa Agora eu quero Vou deixar a bebezona Agora na praia do francês Depois do Andessa Pode me deixar em casa Pode me deixar em casa Minha gente Bichinha da minha mãe Mas não Eu quero ir pra Maceió Eu quero passear Vai passear Né minha mãe Agora minha dita Já o doutor me liberou Pra mim fazer caminhada Ah vou fazer caminhada Amanhã com a mãe Pronto E amanhã sempre Deixa na praia do francês Lá é melhor Minha gente Já tô com o pai O pai no carro Eles vão passar esses dias Comigo Lá ele Amanhã O pai Sabe o que aconteceu Com a manhã Que vida O boquinha Esqueceu Amanhã No posto de gasolina Quando ela foi fazer Xixi Deixou a coitada Lá gritando Foi o boquinha Não que esqueceu Não foi Essa barriga de lata Me deixou lá Pai Ela gritava Boca Boca E a gente foi simbora Quando chegou na federal Eu disse Boca Cadê a mãe Deixaram você Deixaram Pra eu deixar Deixaram Ela por que A gente esqueceu Esqueceram Já pensou Se tivesse deixado O pai Um doido Lá Eu já tinha Dela De qualquer jeito Se eu tivesse Deixado Ela lá Eu tinha Buscado De qualquer jeito Minha gente Já estou em casa Mas os meus pais Graças a Deus O boquinha acabou de ir embora Eu não apareci logo Minha gente Porque como eu vim De período pra Marcel E eu queria ir pra igreja A gente pegou direto Pra igreja Eu não tive nem tempo De gravar Porque quando a gente Chegou lá O culto já tinha começado E eu tinha que ir pra igreja Porque eu tive que contar Meu testemunho Graças a Deus Que minha cirurgia Correu tudo bem Graças a Deus E Deus é tão maravilhoso Que com 18 dias O doutor já me liberou Mas eu vim aqui também Agradecer a vocês Pelo carinho Pela preocupação Por tantas mensagens Bonitas Que vocês estão Mandando pra mim Gente Muito obrigada De verdade Eu amo vocês Obrigada por vocês Estarem aqui Se eu estou aqui também É por conta de vocês Meus seguidores Eu amo vocês E o que eu desejo Pra vocês É que papai Deus abençoe a vida De vocês E lembrem Como Deus fez na minha vida Ele pode fazer na sua Agora eu vou tomar um banho Mas eu vou descansar Até amanhã Fico com Deus Eu amo vocês E um beijo